É, parece que Gilberto não aguentou e soltou as estribeiras. Após uma discussão com Arthur e Caio, Gilberto teve um surto e começou a gritar pelo jardim. Na tarde desse sábado, o economista saiu dizendo aos quatro cantos que deseja sair, quer ser eliminado no paredão. Segundo ele, as pessoas mudam o que falam. Volta em mim todo mundo, pronto, acabou, podem votar em mim, estou indignado, começou ele, gritando na área externa, enquanto olhava para o alto. Na sequência, ele começou a andar e continuar seu desabafo, jogando objetos no chão. Eu estou indignado, não aguento mais, chega, 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 me tira daqui, me volta, eu vou para o paredão. Eu vou sair, acabou, acabou, soltou Gil. Gil, ele foi acudido por Sara, Juliette e Camila de Lucas. Ele estava extremamente abalado e com muita raiva. Elas até que tentaram acalmá-lo. Se eu pedir para sair, eu perco o que já ganhei. Sara, me bote no paredão, pediu o economista, que teve a boca fechada pelas influenciadoras digital. Cala a boca, mandou ela. As pessoas mudam o que falam. Não aguento isso, lamentou Gilberto. Com essa atitude, você se sabota, observou Sara. Na sequência, Karol Conká chegou e tentou continuar a conversa com o economista. Assumo o que você falou. Você muda as coisas. Pediu Gil para a cantora. E um novo ataque de raiva. Para com isso, você está descontrolado, falou a Camila. Você quer pagar de doido? Isso não vai te levar em lugar nenhum, comentou o João Luiz. Toda essa discussão começou quando Gilberto foi tirar satisfação com o Arthur para saber sobre uma fofoca que o instrutor de crossfit teria dito que o economista se finge de amigo. E que além disso, o Pernambuco teria feito uma articulação para colocar Fiuk no paredão da última semana. E aí galera, o que você achou de Gilberto perder as estribeiras e ficar bem alterado com raiva gritando bastante? Quem vocês acham que está certo? Será que ele está na razão dele de gritar e se expressar? Comente aí. Se inscreva no canal e dê seu like. Valeu e até o próximo vídeo.